Gente, vocês gostam de beijo grego? Ai, o beijo grego, gente. Viralizou no TikTok uma receita de como que faz esse beijo grego. A gente vai analisar algo dessa receita. Muito importante a gente analisar essa receita desse beijo grego. É muito importante pra vida das pessoas. É isso. Oi, gente. Deixa eu conectar o fone. Se você funcionar, eu agradeço. Que eu paguei tão caro em você, queridíssimo. Eu paguei caro em você, viu? Fone da... Chai, homem maldito. Sabe? Às vezes a gente implora. Mas também se não quiser obedecer, o que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não tem muito o que fazer. Enfim. Olha o grelão, gente. Olha o grelão do beijo grego. Vamos lá. Perguntaram se a receita é de escate, não é? Quer? Não, não. É meu. Esse escate é meu. Esmeu, o que você fez com a vela aromatizada? Gente, a vela vagina tá aqui. Tava lá no meu quarto, ó. Porque ela é uma vela cheirosinha. Eu duvido que seja o cheiro de qualquer coisa. Isso aqui pode ser um cheiro de um sabonete íntimo. Mas... É um cheiro muito gostoso. Nossa, se toda você tivesse esse cheiro, gente, eu ia virar bissexual. Nossa, é um cheiro muito gostoso. Mas é muito suave. Que fosse, ó... Sente o cheirinho, tá daí? Cheira. Gostoso, né? É bem gostosinho. Tem aromas de cor de giz, eu adoro. Oi, gente. Vocês gostam de beijo grego? Ah, nunca aprovou. E ela já começa assim. Você gosta? Deixa aqui nos comentários se você gosta. Ela já joga a... O quê? A questionamenta dela, né? A pergunta dela. Compra a vela da Gwyneth Pelton. Diz que ela tem cheiro de b**** mesmo. Gente, será? Deixa eu ver. Aqui, é uma atriz. É qual que é a vela. Olha aqui, shopping. Qual que é a vela? Aqui, ó, o lançamento, gente. Deveria ser desse tamanho, o lançamento. Ah, eu queria a vela dela pra testar. Se vocês acharem pra comprar, gente, me manda no Twitter. Que no Twitter eu consigo ver melhor. Continuando o beijo grego. Ou, tá precisando provar, então. Que eu tenho quase certeza que você vai amar. Calma aí, mas... Vamos de novo, que é muita informação. Oi, gente. Vocês gostam de beijo grego? Ela já começa com a pergunta. Ah, nunca aprovou? Nunca aprovou? Ah, não. Aí vai ter que provar. Tá precisando provar, então. Que eu tenho quase certeza que você vai amar. E pra essa receita, você vai precisar de um rabo e de uma língua. Gente, primeiramente, que carne é essa? Gente, parece um alien. Que nojo. Parece que tá cu puz. Se o beijo grego for esse, meu amor, limpa esse seu rabo. Você tá cagado? Parece algum, sei lá, uma medula espinhal. Não sei, eu acho que os cortes não deu ajuda. Esse negócio amarelo também. Vai precisar de um rabo e de uma língua. As piores partes do boi. Piores. Oi, Esmail, me manda um beijo grego. Se você tiver o sub, eu te mando um beijo grego. Ai, que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Ai, podia ter dormido sem essa. Podia ter dormido sem essa. E pra adiantar o processo, já vamos colocar a língua na pressão com duas folhas de louro. Vamos botar a língua na pressão com duas folhas de louro. Vamos colocar essa língua aí. Vamos botar essa língua, essa pressão, esse louro aí. Tomara que você não seja o Louro José. Coitado do Louro José. Por onde anda o Louro José? Um beijo pro Louro José. Enquanto isso, vamos partir o rabo. E como eu acabei de observar com as... Vamos partir o rabo. Vamos partir o rabo. Realmente me pegou. Eu parti o rabo. Me botou pra pensar. Como que parte o rabo? Inclusive, gente, de novo, o YouTube desmonetizou mais um vídeo. E certeza que amanhã ele monetiza. Só amanhã não. Daqui a três dias, quando eu não tiver ganhado nada do vídeo, ele monetiza. O YouTube me adora, o YouTube me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama. Ah, é um carinho que ele tem que é impressionante. Não tem carinho maior do que o YouTube por mim. Só Deus vai explicar esse carinho. Mas, em contrapartida, o canal 2 tá de vento em pouco. Tem mais do que o necessário. Em uma semana eu já tava batendo as views do canal. Ah, então... Às vezes... Sinceramente... O fogueiro me deu rabo sujo... Peraí... Língua e... Ah, outra coisa que eu tenho que comentar. Gente, isso é uma língua? Bã! De novo. Parece uma meia. Parece que ela acabou de tirar do pé aqui, ó. Toma. E eu não vou mostrar meu pé de graça na internet. Tanta gente ganhando dinheiro pra mostrar meu pé de graça. Eu não. Nossa! Língua de boi. Tão falando que é. Deus me livre. Língua. E pra adiantar o processo, já vamos colocar a língua na pressão com duas... Duas folhas de louro. A gente já tinha visto. Duas folhas de louro. E enquanto isso, vamos partir o rabo. Importante. Como eu acabei de observar que o açougueiro me deu rabo sujo, vou ter que dar uma limpadinha. Eu não posso acreditar. Ela disse isso. Mas ela disse e disse isso sem militância. Ela falou mal, muito mal, muito mal. Ela falou alguma coisinha e vocês estão deturpando. O que o açougueiro te deu? Para o processo, já vamos colocar a língua na pressão com duas folhas de louro. Enquanto isso, vamos partir o rabo. E como eu acabei de observar que o açougueiro me deu rabo sujo, vou ter que dar uma limpadinha. Não basta o açougueiro. Não basta o açougueiro ter dado rabo. Ele deu rabo sujo ainda, gente. O rabo todo sujo. O rabo sujo, vou ter que dar uma limpadinha. Limpe bem o seu rabo aí também. Limpe o seu rabo aí também. Calma. O rabo sujo, vou ter que dar uma limpadinha. Limpe bem o seu rabo aí também. Ah, Vanessa Wolff deve ser exatamente assim. Imagina a Vanessa Wolff no Masterchef, que luxo que ia ser. Aí ia ser perfeito. Agora sim, com o rabo limpo podemos temperá-lo. Ah, também não vai querer botar sal no seu rabo sujo. Seu rabo tudo imundo, por favor. Outra coisa, esse sketch é free boy? Uma pergunta séria. Não, 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 não. Esse... E eu sugiro você não colocar muita pimenta no rabo. Tomar cuidado com a hemorroida. Problema muito sério, que atinge muitas pessoas hoje em dia. É muito importante você não botar muita pimenta no seu rabo. E não é ver a cueca das suas safadas e bundas. É shortinho. Porque pimenta do rabo dos outros é refresco. Enquanto o tempero entranha no rabo, vamos cortar os outros vegetais. E eu sei que esse beijo grego pode estar parecendo que vai ser bruto... Eu sei que esse beijo grego tá parecendo um pouco rústico. Pode ser assim, um beijo grego de um agroboy, né? Pode estar parecendo que é. Mas só parece. Ele é um beijo grego com muito carinho. É um beijo grego com muito afeto e muito amor. Ele é um beijo grego com muita emoção. Com muita... Muito esmero. Muito, muito afeto mesmo. Bústico pelo corte dos vegetais. Mas a gente vai fazer ele com muito carinho e delicadeza. Vocês vão ver lá no final. Coloca o rabo numa panela bem quente com fio de... Eu... Eu assim, não recomendo botar o rabo de vocês na panela muito quente. Não faz muito bem pra saúde, né? Botar o rabo na panela quente. Deve dar uma provocada na hemorroida. No mínimo, sua hemorroida vai dar uma... Ela vai dar um passeio. No mínimo. No máximo. Eu já não garanto o que vai acontecer com a sua vida. De óleo pra selar. Deixa o seu rabo ficar bem tostadinho. Aí você reserva. E faça isso aos poucos. Não precisa de pressa nessa receita. Então na mesma panela você acrescenta os vegetais pra refogar. E como eu acho que pra esse beijo grego ficar melhor ainda precisa de um pouco de romance, eu vou acrescentar uma xícara bem cheia de vinho tinto seco. E deixar cozinhando em fogo baixo pra evaporar uma parte do álcool. Enquanto isso, vou tirar a língua da pressão e dar um choque térmico nela. Choque térmico na língua. Deve ser quando você bota a língua na geladeira e ela gruda. Pode ser. Pode ser que seja isso. Porque fica bem mais fácil de descascá-la. Ai, que nojo! Parece que ela tá tirando a sola de um sapato! Ai... Que nojo! Ai, eu tô toda arrepiada! Ai... Muito feio! Muito nojento! Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar. Se você nunca descascou uma língua, eu recomendo porque é muito satisfatório. Agora é só cortar a... É exatamente o mesmo efeito de você pegar um sapato da 25 e tirar o solado de dentro. Recomendo igual. Imagina ela contando o dia para as amigas. Ai, o meu dia foi louco. Queria fazer um beijo grego e fui no açougue. Mas o açougueiro me deu o rabo todo sujo. Imagina! Tive que lavar ele todinho. Recomendo vocês lavarem os rabos. Vocês também. Do nada, eu abro a live na TV da Sala Ismael falando de beijo grego no rabo assado. Obrigado. É o prato, gente. É o prato. Chama beijo grego. Tá? Do TikTok. Não fui eu que viralizei o vídeo. Eu tô aqui apenas fazendo uma análise científica clínica estadual. Tá? Pra vocês. É babado. É babado. Não é eu. É o beijo grego. Língua em rodelas grossas porque é interessante que quem for provar o beijo grego não saiba o que é língua e o que é rabo. Ela bota a gente pra pensar, né? Não saber o que é língua e o que é rabo. É filosófico, né? Bota a gente pra pensar bastante. Depois é só juntar na panela de pressão a língua e o rabo, o vinho do refogado e completar com água. Mas deixe reservados os vegetais refogados. Ajuste o tempero, afinal a língua tá sem sal nenhum. E aqui eu tô... Que bom, né? Não tá igual a língua do Fred, ex da Boca Rosa. Graças a Deus. Usando sal e chimichurri bem pouquinho, graças a Deus. Aí pode fechar a panela e quando pegar pressão deixar por uma hora em fogo baixo. E eu não vou mentir que essa receita gastou um pouco... De novo, ó. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Quer ver? Que nojo. 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 liquidificador foi com Deus. Aí é só juntar tudo numa travessa e caprichar no cheiro verde. E a minha... Ela tirou todos aqueles negócios com a colher? Todos os... Os trens? Esses negocinhos dela? Toda a gordura ela tirou? Ela não mostrou, mas... Ela deve ser conseguida tirar tudo. Ó, aqui ó. Beijo grego dá colesterol. Sim, Ana. Você tem razão. Aí é só juntar tudo numa travessa e caprichar no cheiro verde. E a minha dica é não explicar muito pro cônjuge o que o beijo grego é antes dele experimentar. Isso caso ele já não saiba ou não já tenha provado. Me conta nos comentários se você gosta e já marca aquele amigo que você acha que vai gostar. Beijo grande. Oi, gente. Ela devia ter terminado com beijo grego. Era melhor, né? Eu acho que era mais condizente com o tema, né, do vídeo. E aí, gente? Vocês comeriam esse beijo grego tão gostoso? Deixa aqui nos comentários.